Mas o exemplo da pessoa, do corpo e da alma. Assim a Regina o copia. Assim a Núbia faz com que as suas ações se espelham no exemplo daquele que é exemplo para todos nós. Nós não poderíamos ficar a reelevia de um momento desta grandeza. E a homenagem não vai apenas ao Sesc ou à Morada dos Bairros. Vai para o senhor mesmo. Porque o senhor é o exemplo. O senhor é a pessoa. E pode ter a certeza absoluta que campo grande e todos aqueles que reclamam, que lamentam, que murmuram, que sussurram da vida devem olhar na sua perseverança, na sua força de vontade, no seu atuísmo, na sua dedicação, na sua obnegação e no exemplo que deve servir para todos aqueles que querem fazer um Natal todos os siglos. Que Deus se abençoe. Parabéns a todos vocês. Obrigado pelas palavras, Martins Trage, prefeito de um evento grande. Nós agradecemos imensamente a participação de todos. E agora nós vamos para uma segunda etapa do nosso evento. Eu gostaria de convidar todos a se deslocarem até o lado externo. E agora nós vamos para uma segunda etapa.